Ministério Saúde, Halau Advocacia, o membro FFDTL, antes de implementar vacina AstraZeneca e a Timor-Leste, baseia para a recomendação OMS. Ministério Saúde, a mutua com a Organização Mundial de Saúde no UNICEF, terça-feira, semana de, e a quartel geral Faturada Dili, Halau Advocacia, o membro FFDTL, com a balalau com vacina AstraZeneca e Timor-Leste. E a entrevista, chefe-estado maior das FFDTL, Coronel Calixto Santos Coliatiratetem, Advocacia, o ministério Saúde, o membro FFDTL, antes de implementar o programa vacinação, turnê, vacinação Macadalan Único, onde prevê a Covid-19 e a Timor-Leste. O que é importante é que você tem? O que é que você mora com a Corona, com a Covid-19, não é preocupação, o mundo não é, e nós, inclusive, o Timor-Leste, não é preocupação. Portanto, a preocupação é que você tem um problema, mas que nós temos Estado, nós temos um governo, nós temos um problema com a vacina. Portanto, a vacina não é importante, ato e tabela, defende a An-Hassouro, mora de An-B, ou em Loro, então tudo. Equipa, programa, imunização, o ministério da Saúde. Manuel Moussiri Ratetem. Lirou-se a Advocacia, né? Ato for a noite antes. No Né, todo tempo, vacina, raro público, label dúvidas o programa refere. A Advocacia refere a lá o bom membro FFDTL, Ministério de Saúde, e o bom membro FFDTL no SELUTANG. Inês Desdores, Cidalia Doutel, RTTL.